Os leopardos são tão bons em se misturar ao ambiente que muitas vezes são difíceis de detectá-los na natureza. As manchas do leopardo são usadas para ajudá-los a se camuflar nas várias pastagens ou florestas em que geralmente vivem. Poder se misturar com o ambiente é uma das melhores técnicas de caça do planeta. Isso permite que o predador se aproxime da vítima sem ser notado. O leopardo é um mestre nisso. Muitas vezes esse felino pode surpreender e aparecer de onde menos se espera e pular na garganta da presa. Assim como no caso a seguir, onde um leopardo surgiu de uma árvore pulando em cima de uma empala sem ela nem perceber. Essas imagens incríveis mostram o momento em que dois antílopes estão comendo embaixo de uma árvore. Eles não sabem, mas estão sendo observados. Um leopardo está ali em cima. Ele ficou lá esperando o momento certo para atacar e pulou nas costas do antílope. O antílope é enorme e bastante forte. Com isso, ele sai arrastando o leopardo que permanece agarrado. O felino fez uma jogada de mestre e dessa vez o antílope não poderá escapar e vai acabar virando refeição desse incrível predador. Dessa vez, esse leopardo usou suas incríveis habilidades para mostrar por que é um dos melhores predadores do mundo. O que é um dos melhores predadores do mundo?